Fala galera, beleza? Eu vou falar de um site aqui que está anunciando na Bandeirantes e pode ser que eu anuncie até em outros grupos de televisão. Aqui é o canal CompraSegura, eu já denunciei mais de 200 sites falsos, eu já denunciei muitas quadrilhas aqui. E eu sei como é que funciona, eu sou bem calejado, então eu sei que vai ter muitas pessoas dizendo Ah, mas você não tem como provar? Ah, mas você provou ou você só acusou? Então vamos lá, se existisse uma forma definitiva de provar, a Bandeirantes não teria colocado o anúncio do site, porque a Bandeirantes não sabe que o site é falso. O que acontece? Por lei, a Bandeirantes não tem responsabilidade nenhuma. Ela precisa de alguns documentos, a empresa manda. Agora, se a empresa conseguiu esses documentos de forma fraudulenta, a culpa não é da Bandeirantes. Isso é o governo que tem que fiscalizar. Então esse site eu vou mostrar várias falhas e várias razões para você não comprar nele, vários argumentos. E aí você decide se compra ou não. Mas não vem com esse papo que eu tenho que trazer o dono da empresa aqui confessando que é um golpe, porque eu não tenho esse poder. Então vamos lá, primeira questão, primeiro fator, está vendendo o produto por um terço do valor ou às vezes até menos. Então nós temos aqui uma... Olha só esse celular. Esse celular aqui é o S10. Ele está num valor tranquilo. Se você comprar, talvez você receba, porque eles querem criar também aquela coisa. Ah, eu comprei e recebi. Mas olha essa TV. Essa TV está R$ 1.199,00. É uma TV 4K de 55 polegadas. Ela vale no mínimo R$ 2.500,00, R$ 2.400,00. Nós temos também aqui outros televisores. Esse aqui, ele... 65 polegadas. Eu não sei se o preço está muito errado e tal. Mas nós temos aqui, ó. 43 polegadas por R$ 800,00. Isso não existe. 50 polegadas, 4K também, por R$ 999,00. Também não existe, tá? Então vamos lá. Vamos dizer... Ah, o site é importado, por isso que ele vende assim. Não, ele não é importado. Ele botou esse nome justamente para ter essa coisa. Ah, é um site de importação. Ele não é. Ele não é. Ele alega que entrega o seu produto direto e tal. Você não vai pagar taxa nenhuma, tá? Então é isso que eles prometem. Então, a primeira coisa, primeiro argumento. Preço muito baixo. Ah, mas preço baixo não é argumento. Vamos lá. Segundo argumento. Só aceita um depósito bancário. Por quê? Porque quando você compra um cartão de crédito parcelado em 10 vezes, pagou a primeira parcela, não recebeu o produto, você cancela. Aí eles não ganham. Então eles querem ganhar mais. Então é só boleto bancário. Você conhece algum site honesto que aceita só boleto bancário? Beleza. É o segundo argumento. Ah, não. Mas mesmo que o preço seja muito baixo e só aceite boleto, ainda é confiável. Você precisa de mais coisas. Vamos lá. O endereço. Se você verificar o endereço, foi verificado pessoalmente, tá? Não é essa empresa no oitavo andar. Existe o endereço, só que no oitavo andar desse prédio, nessa sala, é uma sala de conferências. É uma sala de reuniões. Não é uma loja nem um escritório. Então, você vai dizer, tudo bem, mesmo com o preço baixo, mesmo com só aceitando o boleto e mesmo tendo endereço que não existe, que não condiz com o que eles afirmam, ainda acredito que é confiável. Então vamos lá, vamos continuar. Tem mais argumentos. Não para por aqui, não. Vamos lá. Receita... Calma aí, eu abri a página errada, perdão. Receita federal aqui, galera. Temos, então, uma coisa inusitada. Olha só. Telefone, 999999999. Qual a chance deles terem esse telefone no estado de São Paulo? Eu tentei ligar e deu aquela coisa. O telefone não está a possibilidade de receber chamadas, não sei o quê. Então, tente mais tarde. Tenta ligar e falar com eles. Lidou esta missão. É impossível. Se cadastraram em janeiro. É recente. Então vamos lá. Nós já temos quantos argumentos? Nós temos vários argumentos já. Preço, endereço, número do telefone no CNPJ, só aceita um boleto, se registraram recentemente. E você vai dizer, não, com tudo isso ainda acho que é confiável. Beleza. O capital social que eles alegam é de mil reais. Como que uma empresa que vende uma TV de cinco mil reais, de três mil reais, tem um capital social de mil reais? Aí está, mesmo com tudo isso, mesmo com capital social, endereço, todos esses argumentos. Ainda você acha que é confiável. Você quer mais. Você precisa de mais. Vamos lá. Precisamos de mais. Então, beleza. Temos mais. Aqui, galera, nós temos as reclamações. Já está bombando a reclamação dessa empresa. Já são várias páginas de reclamações no Reclama Aqui. Aqui, ó. Oito páginas. Vai ter muita página aqui, eu acho. Porque já tem muita gente lesada. Então, aí, ó. Por que barato? Entenda sobre o preço baixo. Alguém aqui está tentando explicar. Eu não posso abrir essas coisas porque eu já recebi um aviso do YouTube. As pessoas, às vezes, colocam... Eu vou arriscar abrir esse aqui. As pessoas, às vezes, colocam... Colocam CNPJ. Quem criou isso aqui, senhor? Cláusula do contrato que pode pesar ao cliente o preço ficar muito maior do que o anunciado. Leia. Em caso, encomenda o produto seja taxado pela Receita Federal. Então, olha aqui, ó. Eles estão dizendo que é a empresa totalmente idônea e que atende todas as redes nacionais. É a negociação em grande quantidade. Então, o segredo da oferta, segundo a empresa, é a negociação em grande quantidade. Chegamos nesse ponto. Esse ponto é perfeito. Então, um, dois, três importados. Uma loja que surgiu agora. Eles surgiram agora. Eles estão no mercado desde janeiro. Eles têm um capital social de mil reais. Nunca ninguém ouviu falar deles. Eles conseguem negociar numa quantidade tão grande que nem a Amazon consegue. A Amazon, que é o maior e-commerce do mundo. A Amazon... Vamos pegar outro exemplo. Americanas, que é um dos maiores e-commerces do Brasil. Quem é a Americanas perto do um, dois, três importados que consegue comprar um televisor 4K a 300 reais para vender para você por 800? Imagina quem é a Americanas, quem é a Magazine Luiza perto do um, dois, três importados. Isso aqui é uma confissão de golpe, tá? O segredo da oferta dos televedores é a negociação em grande quantidade. Cara, a Americanas compra direto com a Samsung. É um menor preço. Os fornecedores brigam para vender para essas lojas. Não existe isso, tá? Então, foi interessante a gente ter aberto essa reclamação. E eu não sabia mesmo. Mas olha aí, isso aqui já são oito páginas. E a gente vai vendo que é muita gente que perde dinheiro e eu fico com pena, tá? Então, é bem triste mesmo. Não compre, denuncie, divulgue, tome bastante cuidado. Ah, e vamos lá. Você ainda acha que não porque anunciou na Bandeirantes? Eu vou falar alguns nomes, tá? Jumbo Magazine, Mambo Eletro. Pesquise esses dois nomes. Lojas que anunciaram na RedeTV, numa emissora local da Rede Globo e também na Bandeirantes. E as duas eram falsas. E tem mais, só que eu não lembro. Mas tem mais. Tem outras. Tem várias outras. Tem algumas até mais violentas que eu não me recordo. Mas tem algumas que fizeram bem mais estrago, tá? Então, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ah, e se você vai dizer, mesmo com tudo isso, ainda é confiável? Então, compre, meu amigo. Compre, perde seu dinheirinho. Não posso fazer mais nada. A paciência tem limite. Compre. Não estou impedindo ninguém de comprar. É isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma divulgada. Lembrando que eu tenho vídeos sobre unboxing, celulares, computadores. Tudo que você precisa aí pra compra na internet. Além dessas denúncias aí pra te ajudar. Então, muito obrigado pelo apoio. Tamo junto. Valeu e fui. Fui.